Fala galera, beleza? Você está no GamearPro e estamos de volta com GTA San Andreas Definitive Edition, rapaziada. É o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês aqui onde ficam os respalds da moto NRG500. Está diferente, não tem quatro como anteriormente, agora só temos três locais, certo? E dá para você pegar essa moto antes de você começar a história, beleza? Mas antes de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, guys. É o seguinte, vamos lá para o mapa, primeiro lugar onde ela dá respalds, guys. É lá no shopping, não é no shopping, é um estacionamento. Estacionamento de um... Aqueles estacionamentos do shopping em Guatimico. Vamos lá, vou dar um TP lá. Nossa! Vamos lá ver se ele sobrevive a esse TP, beleza. Então, a localização fica aqui, guys, ó. Onde está aí piscando, certo? Vamos lá. Ele fica aqui, ó. No GTA normal, ela já estaria aqui no segundo piso, né? Mas não está. Só vai ter... Aqui está lá em cima, guys. Lá no último piso, você vai conseguir encontrar a moto. Lá. Bota só mais um. A gente está cansado, hein? Mais uma? Mais dois, né? Vamos lá. A gente começou agora, não está bem não. Olha, ali está ela, guys. Inclusive, tem até uma arma aqui, ó. Se vocês quiserem, já sabem onde ficam os respalds, ó. Pegar essa arma. E vamos pegar a moto. Você já pode chegar lá na sua quebrada. Motorizado, guys. Vamos lá, rapidinho, para vocês verem. E depois a gente vai para os outros dois. Guys, os outros dois, eu não recomendo, porque... As estradas estarão bloqueadas para não deixar você passar com elas. Dá para passar? Você tem que achar uma forma. Antigamente, dava você passar pela ponte e pela lateral. Os caras tiraram isso agora, não tem como. Mas tem uma que dá e tem outra que não dá. Beleza, vamos lá para a quebrada. Vamos lá para vocês verem aqui que dá para começar a história. Motorizado, já. Hora de me xingar, caras. Vê se eu estou indo para casa mesmo, né? Vamos lá, rapidão. Eu moro ali do lado, mas não tem como entrar, né? Por causa do muro. O muro não deixa. Ó. Certo, vamos lá, vamos guardar. Você vem aqui e guarda a sua moto. Aí você começa a sua história, cara. Certo. Estão vendo aqui algumas modificações bacanas. Do pack ali na garagem. Aí está o big. Na verdade, eu vou pular aqui para não demorar muito. Certo. Bora, guys. Vamos dar um novo jogo. Não, vou pegar aqui no início. E a gente vai de novo agora, vou te mostrar o próximo respawn. Próximo respawn. Na verdade, a gente só tem dois respawns nesse Definitive Edition. Eram quatro, né? Agora só tem dois. Por quê? Vou mostrar para você. Anteriormente, tinha uma moto aqui, ó. Vamos lá no TP lá. Eita. Antigamente, tinha uma moto aqui nessa localização. Bem aqui, ó. Não tem mais aqui no aeroporto. Tiraram. Já procurei tudo que é lugar aqui, não tem. Mas aqui do outro lado, você vai encontrar uma no desafio lá das argolas. Dá um TP ali. Aqui tem uma. Dá para levar ela para casa? Dá. Mas você tem que descobrir como. Eu consegui chegar no centro lá. E eu caguei tudo e joguei ela dentro d'água. Eu não lembro nem... Mano, andei tanto. Então não compensa. Compensa pegar aquela lá. Ah, e sempre faça isso aqui, ó. Empurre a moto para você não ter que entrar na missão. Se você empurra ela para cá, você tira ela da missão ali, ó. Ixi, eu entrei na missão ainda. Tinha que empurrar um pouquinho mais. Mas se você quiser abandonar, mas se você não quiser abandonar, você não abandona, né? Porque senão vai dar missão fracassada no seu save. Mas empurra bastante para você pegar essa moto aqui, guys. Então é isso aí, guys. Localização. Da NRG. Olha essa moto é muito linda, cara. Ela ainda ganha uma conquista ainda por ter falhado a missão, né? Missão fracassada. Que moto, hein? Certo? Espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar aquele like. Ativa o sininho. Tamo junto, guys. Valeu. Falou. E um abraço. Tchau, tchau, tchau.